Ladrões de carro roubam o casal e acabam perseguidos pela polícia. Quem fez a reportagem foi a Letícia Gil. Põe na tela, Latino. Bandidos fecham o carro ocupado, segundo testemunhas, por um casal. Um assaltante fica na direção, os outros dois ladrões armados vão em direção à motorista, que mantém os vidros fechados e permanece no veículo. Os criminosos dão a volta. Um bandido chuta a porta. As vítimas continuam sem reação. A dupla desiste e vai embora. O que os assaltantes não imaginavam era a chegada rápida da PM, que fazia um patrulhamento à procura de ladrões de carro na região. Policiais militares em motos viram o carro roubado, usado pelos criminosos, e fizeram uma perseguição pelas ruas do bairro, que terminou quando os bandidos bateram em uma árvore. Durante a perseguição, um criminoso foi preso e os outros conseguiram fugir. Foi aqui nessa esquina, no bairro da Vila Francisco, na zona oeste de São Paulo, onde câmeras de segurança flagraram a tentativa de roubo. Segundo a polícia, o carro usado pelos assaltantes foi levado de um casal, que foi vítima de um sequestro relâmpago. E horas antes, um outro motorista foi alvo do mesmo bando. O ladrão que foi preso tem 18 anos. Matheus Ribeiro Alves de Melo já foi parar na delegacia outras quatro vezes, quando ainda era menor. Aos 15 anos, foi apreendido duas vezes por furto. Aos 17 anos, foi acusado de roubar objetos de dentro de um veículo. E no começo deste ano, chegou a ser levado para a Fundação Casa por tráfico de drogas.